Então, aqui dizem-nos que R quintos é igual a oito décimos. E aquilo que queremos fazer é perceber, então, quanto terá de ser o R. Qual será o valor de R? E para nos ajudar, temos aqui uma reta numérica onde está identificada a localização do oito décimos. E faz sentido, porque reparem, aqui vamos do zero até um e temos marcas que dividem este intervalo em quantas partes? Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Temos, então, uma unidade dividida em dez pedacinhos iguais. E este ponto encontra-se na oitava marca. Faz, portanto, sentido que este seja o ponto de abscissa oito décimos. E também temos aqui marcado onde fica o um quinto. E uma forma de pensarmos neste ponto será considerar que se partimos daqui do zero e se considerarmos só as marcas que estão mais carregadas, veem que esta é mais fininha, então temos esta marca aqui e aqui uma segunda, uma terceira, uma quarta e uma quinta. E, portanto, se olharem só para estas marcas mais carregadas, vemos que conseguimos dividir a unidade em um, dois, três, quatro, cinco pedaços, cada um do mesmo tamanho. Isto é, cada um destes pedacinhos corresponde a um quinto da unidade. E, então, aqui a nossa primeira marca das mais carregadas, que corresponde a um quinto, se olharmos para o que fizemos do lado de cima, vemos que esta vai corresponder à segunda marca quando dividimos a unidade em dez partes iguais. Portanto, irá corresponder a dois décimos. E, portanto, o que estamos a ver é que dois décimos vai corresponder a um quinto. Então, nesse caso, a quantos quintos corresponde oito décimos? Parem o vídeo e tentem responder a isto sozinhos. Muito bem. Então, aqui, considerando o primeiro salto, fomos parar a um quinto. Quando damos mais um salto do mesmo tamanho, vamos parar ao dois quintos. Se avançarmos mais um quinto, vamos parar ao três quintos. E, se avançarmos mais um quinto, vamos parar ao quatro quintos. Que, como podem ver, corresponde nas marcações que fizemos do lado de cima da nossa reta ao oito décimos. E isso faz sentido, porque reparem que tínhamos visto que cada um quinto vai corresponder a dois décimos. E, portanto, quatro quintos faz sentido que corresponde a oito décimos. E chegamos à conclusão que r vai ser igual a quatro. E como é que poderíamos encontrar este valor se não tivéssemos uma reta numérica para nos ajudar? Reparem que esta relação que encontramos aqui, que nos diz que cada um quinto corresponde a dois décimos, podemos também encontrá-la nesta representação que temos aqui, nesta igualdade de frações. Reparem que, para irmos do cinco para o dez, precisamos de multiplicar por dois, porque cinco vezes dois é igual a dez. Então, esta relação que encontramos aqui entre os dois denominadores destas frações terá de se manter necessariamente aqui para termos duas frações iguais. O que quer dizer que o nosso r vezes dois terá de ser igual a oito. E qual é o número que multiplicado por dois é igual a oito? O quatro. Quatro vezes dois é igual a oito. Vamos ver outro exemplo. Muito bem. Agora dizem-nos qual das frações corresponde à abscissa do ponto A. Então, parem o vídeo e tentem responder a isto sozinhos. Muito bem. Então, vamos tentar perceber onde está o A. Temos aqui novamente uma reta numérica. Temos aqui o zero e o um. E esta unidade foi dividida em quantas partes? Temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis partes. Todas elas do mesmo tamanho. Portanto, cada um destes saltos corresponde a um sexto da unidade. No primeiro salto, vamos parar ao um sexto. Damos mais um salto e vamos parar ao dois sextos. E com mais um sexto, vamos parar ao três sextos. Mais um sexto, vamos parar ao quatro sextos. E a seguir ao cinco sextos. E com mais um último salto, vamos ficar com seis sextos, que é igual a um. Então, o A corresponde ao ponto de abscissa quatro sextos. E será que temos o quatro sextos entre as nossas opções? Ora, deixa ver. Não, não temos aqui o quatro sextos. E isto significa que vamos ter de perceber qual destas frações é equivalente a quatro sextos. E vamos olhar para uma opção de cada vez. Ora, aqui na resposta A temos cinco sextos. Mas, pelas marcações que já fizemos na nossa reta numérica, percebemos que o cinco sextos irá corresponder à abscissa do ponto que se encontra aqui. E não ao ponto a que corresponde A. E, portanto, podemos eliminar esta resposta. Vamos agora olhar para a opção B. A opção B é quatro quintos. Hum, quatro quintos. Isto não me parece muito bem. Ora, se pensarmos que temos, por exemplo, uma pizza e dividirmos essa pizza em cinco fatias e comermos quatro, será que vamos comer o mesmo se tivermos uma pizza do mesmo tamanho e a dividirmos em seis, mas agora comermos também quatro fatias? Será que estamos a falar da mesma quantidade? Não. Numa pizza dividida por seis fatias, quatro fatias vai corresponder a uma menor quantidade do que uma pizza dividida em cinco pedaços. E, portanto, podemos também eliminar esta resposta. Então, agora vamos olhar para a opção C. Na opção C, a fração apresentada é de seis quartos. Bem, uma maneira de pensarmos nesta possibilidade é que quatro quartos vai corresponder a quanto? Quatro quartos é também igual à unidade. E, portanto, se temos seis quartos, temos mais do que quatro quartos. E, portanto, seis quartos vai estar para lá da unidade. Vai corresponder a um número maior do que um. E, portanto, podemos também eliminar esta possibilidade. Ora, por exclusão de partes, já só nos sobra a resposta D, como sendo a resposta correta. Mas vamos olhar para esta fração e perceber porque é que faz sentido que seja esta a opção correta. Onde é que será que o dois terços fica nesta reta numérica? Vamos tentar olhar para esta unidade que aqui temos e dividi-la em três partes iguais. Portanto, vamos novamente começar no zero e podemos considerar que aqui fica um terço e aqui os dois terços e aqui os três terços. Ficaríamos, então, com a unidade dividida em uma, duas, três partes iguais. E, nesse caso, aqui vamos encontrar o um terço e aqui vamos encontrar os dois terços e o um irá corresponder a três terços. E, portanto, o ponto A realmente corresponde tanto a quatro sextos como a dois terços. Percebemos aqui, pelo diagrama que desenhámos, que cada parte de um terço, cada salto de um terço, corresponde a dois sextos. E, por isso, faz sentido que quatro sextos corresponde a dois terços. E, portanto, D é a opção correta. E também aqui, tal como no exemplo anterior, podemos confirmar que esta é a resposta correta sem precisarmos da reta numérica. Aquilo que queremos confirmar é que dois terços é igual a quatro sextos. Será que esta igualdade é verdadeira? O que é que temos que fazer para ir do 3 até ao 6? Para irmos do 3 para o 6, vamos multiplicar por 2. E será que para irmos do 2 até ao 4, multiplicamos também por 2? Sim, 2 vezes 2 é igual a 4. E se as relações que aqui encontramos, que nos permitem ir de um numerador para o outro e de um denominador para o outro, são as mesmas, tanto em cima como em baixo, tanto no numerador como no denominador, multiplicamos por 2, então estas frações são equivalentes. E, portanto, 4 sextos é equivalente a 2 terços. E, portanto, 4 sextos é equivalente a 2. E, portanto, 4 sextos é equivalente a 2. E, portanto, 4 sextos é equivalente a 2.